Bom, o nosso Ronda Gerais está aqui no prédio da CDL em Montes Claros para acompanhar o evento Empreenda 360, o poder das conexões. Eu converso agora com Josiane Moura, que é empresária e idealizadora do evento. Que iniciativa importante para trazer diversos palestrantes e motivar as pessoas a se conectarem. Olá, Rafael. Olá, pessoal da Ronda Gerais. O evento Empreenda 360 é um marco aqui na nossa cidade. Estamos já na terceira edição. Conseguimos reunir empresários, palestrantes, pessoas que também têm esse propósito de transformar, de impulsionar o empreendedorismo do Norte de Minas. Hoje foi um dia inteiro de palestras, mais de 10 horas de evento na CDL, essa casa que acolhe tanto palestras, palestrantes, treinadores, porque também acredita nesse propósito de capacitar pessoas. Então, assim, esse ambiente muito favorável para esse conhecimento. E foi dessa forma que planejamos, que pensamos e que aconteceu. O evento foi um sucesso porque foram muitas entregas. Tivemos palestras bem diversas para ajudar esse empresário 360 graus ali no seu negócio. O pessoal está saindo aqui muito capacitado e com muitos resultados e conexões. Inclusive, a última palestra foi com o Rodrigo, aqui o Japa. Uma palavra emocionante, de superação, de perdão familiar. Teve também uma oportunidade aqui de fazer como se fosse uma entrevista aqui com um casal empreendedor. Sim, nós tivemos empreendedorismo de casal. Casais aqui, como empreender, quais os desafios, quais os benefícios de empreender em família. E tivemos esse tema e foi muito bem aceito. Vamos ter muitos resultados nesse sentido. Mas, assim, nós começamos o dia falando de propósito, do poder das conexões. E finalizamos falando dessa conexão poderosa que é a nossa, de nós, empreendedores, empresários, com o nosso Deus, aquele que nos conduz ao sucesso, né? E cuidar de pessoas. Todos os palestrantes tiveram, assim, bem coerentes com os temas. Cuidar da marca, cuidar de você, cuidar dos outros, cuidar do próximo, servir e transformar pessoas. Esse foi o nosso tema e todos ali entregaram um pouco desse conteúdo. Vendas, marketing, liderança, tudo nesse propósito. Alavancar pessoas. Vamos começar agora com o Japa, que fez uma palestra brilhante aqui. Falando principalmente sobre o perdão, né? Conhecer aí as raízes, para empreender e crescer, principalmente viver aí um propósito. Claro. Eu acredito, assim, que as pessoas, elas estão vivendo, muitas vezes, elas não conseguem performar ou não conseguem ter uma vida que elas querem por falta de perdão. Muitas vezes, elas estão carregando pessoas lá do passado, lá de trás, que não deixam ela avançar. Isso. Se Deus fala assim, eu esqueço todas as coisas que você fez, eu jogo no mar de esquecimento. Por que a gente quer lembrar das coisas que fizeram com a gente? Por que a gente não lembra das pessoas que nos ajudaram? Por que a gente não lembra das pessoas que fizeram diferença na nossa vida? Porque o nosso cérebro, ele sempre quer sabotar, né? Ele sempre quer que você tenha a falta de perdão, porque você não consegue avançar. Trouxe uma mensagem muito bonita aqui para todo mundo participando desse grande evento Empreenda 360. Sim, na verdade, a mensagem que eu trouxe é assim, todo mundo pode prosperar. E todo mundo é feito para prosperar. O que a gente faz é que só existe um propósito, né? As pessoas falam, ah, hoje se fala muito sobre propósito, né? Mas só existe um propósito. É gente. Eu estava falando hoje lá, né? Você até viu. Imagina, você é pai de três crianças, quatro crianças e tem quatro chocolates. Só que uma só criança ganhou os quatro chocolates. Você ia ficar feliz se você fosse o pai dela, se ela dividisse? Ia? É isso que Deus quer da gente. Você não ganhou quatro? Divide com seus irmãos. É só isso que eu vim explicar aqui. Parece loucura, né? Mas naturalmente a gente faz isso com a nossa família. Josi, o evento foi um sucesso. Agora a expectativa para o ano que vem. Já tem data? Sim, a gente sempre acontece esse evento no segundo semestre do ano. Nós temos outros eventos, outras imersões, outros treinamentos durante todo o ano. Então as pessoas podem continuar acompanhando o meu Instagram, que é o josi.moura.mentora, que eu faço conexão com diversos palestrantes. Nós temos vários eventos durante todo o ano. Então você vai se capacitar sim e vai alavancar sua carreira ou seu negócio, nos fazendo conexões poderosas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí